Olá, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara aqui no Aoki Sushi Lounge. Um lugarzinho bom, quer comer uma comida japonesa boa, é aqui. Até agora, abria às 6 horas da tarde, fechava meia-noite, no final de semana fechava uma hora, na manhã ou no último convidado. Agora, a partir de agora, sexta, sábado e domingo, abrindo também, de meio-dia às 15 horas, depois volta às 18 horas de novo. Maravilha, porque quem gosta de uma comida japonesa, saindo de uma praia ou coisa parecida, ou marcando mesmo para vir de dia, eu acho que vai ser formidável, é mais uma opção que nós temos aqui. E como nós queremos cada vez mais opções, e como o nosso programa não tem a menor frescura, a gente gosta sempre de reencontrar os nossos amigos, ainda que nós tenhamos um amigo do mesmo ramo, que esteja no lugar onde nós estamos fazendo o programa. Não tem nada a ver com o outro, porque nos outros eu falo de todo mundo, falo desse, falo daquele, eu acho que isso aqui é o convívio bonito. Ele, por exemplo, ele tem um negócio totalmente diferenciado, é um negócio que pegou, você não sabe se chama de a barraca, tem gente que chama, certo? Ou se você chama de o restaurante que virou barraca, não sei, olha, é muito diferente. Eu estou falando, evidentemente, do Lopana, que não fica só no restaurante, ele vai muito além disso, ele vai aos eventos, ele vai à inteligência do seu dono, Eduardo Salles, que está aqui comigo. Tudo bem, meu irmão Geraldo? Mais uma vez, eu quero agradecer o seu convite, e quero aproveitar aqui também, que é a Lopana Fazenda, são uns 10 anos de Lopana, agradecer a toda a imprensa local e nacional, a todos os clientes que sempre acreditaram no Lopana, que nos dão credibilidade, e principalmente a minha família e aos nossos colaboradores, que realmente não dá para fazer o negócio. Não dá para fazer a conta de quantos são, né? Nem só. Hoje nós estamos lá com mais de 80 colaboradores, com mais de 80 colaboradores, e a Lopana hoje, graças ao trabalho, comprometimento, tornou-se uma referência no Estado, e é com muita honra, né, que nós, assim, chegamos a esses 10 anos. É, eu não tenho dúvida, Daniel, mas eu estou ali devendo fazer uma coisa com você, mas nós vamos combinar para fazer um dia. E é fazer um programa lá dentro, mas não é sentado, não. É andando, é... Tem que ser dinâmico, não é o Lopana? É ir dentro da parte do ar-condicionado, sair na cozinha, mostrar a limpeza que tem na cozinha, naquela parte de fora da barraca, e no barco, fazer... Uma coisa dinâmica. Uma coisa dinâmica. Gostosa, dinâmica, bonita, como a gente gosta e sabe fazer, para mostrar cada vez mais as coisas. Esse nosso sucesso realmente, assim, eu devo realmente a Maceió, a Lagoas, né, e muita imprensa que sempre está divulgando. Não, eu acho que você deve ao seu trabalho, ao seu esforço. Também, mas é como eu disse, só nós não fazemos nada, né? Mas, assim, nossos colaboradores, hoje o Lopana tem, hoje, um atendimento também bem diferenciado, né? Hoje, para ter ideia, nós somos referência no TripAdvisor, hoje estamos com uma referência muito boa também. É. E a revista Veja, também já tiramos, são seis anos seguidos com o melhor bar de praia, temos 11 prêmios na revista Veja. 11 prêmios, né? Melhor bar de praia, melhor comida, melhor lugar pra ir a dois, melhor música. Melhor suco, e junto, todos eles, junto com o bar de praia. Quando você faz, assim, aquele, bota a cabeça no travesseiro, começa a conversar com o travesseiro, e faz aquele exame, assim, de consciência, o que é que você acha que foi o fator maior de sucesso? Trabalho e comprometimento. Trabalho e comprometimento. Muito trabalho, né? Muito. Quem é dessa área sabe, né? Ah, sabe, eu já fui da área, sei como é. Lá, principalmente, que o Lopana, é, o dia todo, né, vai pra madrugada, ainda temos nossos eventos, né, então é muito dinâmico, né, o diferencial, assim, a diferença pra, às vezes, um restaurante, um restaurante, ele tem hora, abre no almoço, tem intervalo, abre pro jantar. Lá, não, de 8 horas da manhã, já chega aqui toda, aí por aí vai, e o espaço é reduzidissimo. Exatamente, mas esse espaço é reduzidissimo, é que ele se tornou o charme da história, você não acha, não? Exato. Mas, porém, porque não, então, acho que ali dá mais exclusividade, dá mais... Você de longe, você vê o movimento maior de carro, você de longe sabe onde é, né? O famoso azul, você já sabe onde é. E assim, hoje nós temos convite, convites concretos para oito lugares, Brasília, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Sergipe, Aracaju, Salvador e Rio de Janeiro. E qual é a sua opinião sobre isso? Qual é a sua convicção ou o seu planejamento em relação a isso? Olha, Geraldo, é o seguinte, tem que ir com muito cuidado, né? Hoje o nosso maior problema no Brasil chama-se mão de obra. Perfeitamente. E a Lopana, eu costumo dizer que a Lopana não é só aquilo ali, a Lopana é um conjunto, né? A Lopana é aquela enseada que não tem encanto nenhum do Brasil, né? É aquele espaçozinho ali que é um lugar abençoado, iluminado. Nós temos ali dez anos, nunca houve uma confusão, mesmo com nossos eventos, né? Nunca teve nada. Então, é um lugar que eu posso dizer que é um lugar iluminado. Nós temos uma equipe boa, de gente do bem, também. Então, assim, temos algumas empresas que nos dão suporte, né? Até operacional, jurídica, na área de segurança, na contábil, entendeu? Então, na área de marca. Eduardo, nessa questão, por exemplo, da expansão, evidentemente você colocou bem, há que se ter muito cuidado com isso. Mas você pensaria numa expansão tipo filial ou uma expansão tipo franquia? Geraldo, eu não quero descartar essa hipótese de ter uma expansão no Lopana. A coisa cada vez vai chegando mais, né? Mas eu acho que primeiro nós temos que nos estruturar. Perfeito. E depois o modelo. É o modelo. É o modelo. O modelo franquia é o modelo... É, ou parceria, entendeu? Ou parceria. Na realidade, assim, eu não, eu não, eu procuro hoje dar o melhor aqui para o Lopana, focar muito aqui no Lopana, né? Inclusive, ó, chegou o bom aí. Olha que coisa boa. Uma salveada. Uma salveada. Boa demais. Muito obrigado. Muito obrigado, dão. Queria parabenizar o pessoal do AOC também, porque o AOC já chegou, chegando, né? Já chegou, chegando, né? É só elogios. E Maceió, eu costumo dizer, Geraldo, que Maceió não deve nada proporcionalmente a nenhuma capital do Brasil. Proporcionalmente, não. Nós temos ótimos restaurantes, nós temos ótimos chefes de cozinha, né? E o povo guerreiro, porque aqui também, por outro lado, é tudo mais difícil, né? Muito mais difícil. Eu te pergunto até o seguinte, nós acabamos de viver um período de Copa do Mundo, agora estamos vivendo um período de Copa das Eleições, esse ano foi um ano absolutamente atípico. Eu ouvi muita reclamação, principalmente de restaurantes, de hotéis, etc., com queda de faturamento de frequência. Você sentiu isso lá? Olha, me surpreendeu, assim, a Lopana, assim, pelo fato, caiu, a gente tem conversado muito com o pessoal do restaurante, houve queda realmente do faturamento. Eu posso me dizer assim, eu não gosto nem de falar muito, mas nós conseguimos manter o que foi o ano passado, um crescimento de um pouco, muito pouco mesmo. Mas, graças a Deus, foi lucro, porque dentro do que eu esperava para a Copa. A Lopana, por ser hoje, né, assim, graças a Deus, quero agradecer também muito os hotéis, a rede hoteleira toda que hoje indica a Lopana, pelo nosso trabalho e por tudo, mas, assim, pelo pouco, o muito que é reduzido do turismo na época da Copa, é, houve, manteve o movimento, né, depois do jogo era um caos. Era um caos absurdo. Caos até, ué, todo ano, passava na cidade, parecia uma cidade fantasma, né. Aí vem esse período de eleição, né, essas incertezas todas, mas eu acho que quando... Mas ali é um bom encontro, os políticos se encontram ali também. Ali, eu costumo dizer, ali, é, 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 a pessoa é um lugar iluminado. É, 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 então, e tem pé quente também, às vezes, muitas reuniões até de negócios. Hoje, ontem mesmo, é, chegou lá 15 jornalistas, é, argentinos, que estavam num hotel aqui, vieram fazer uma, 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 uma matéria sobre o Maceió e não estava nem na pauta Lopana, estava fazendo os pontos, assim, para alguns hotéis, mas eles fizeram questão de ir no Lopana. E, pô, foi, a gente é uma, né, uma... Agora, esse final de semana, está tendo um encontro aí, nacional do Prato da Boa Lembrança, né. Ah, do Prato da Boa Lembrança, né. Muito chefe de cozinha, hoje tive lá o prazer de receber dois chefes lá de cozinha. Domingo, à tarde, vai ter lá na, 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 em frente ali o Lopana, próximo ao Lopana, uma degustação de vários chefes, né, por, muito bom, né. E o Maceió, é, 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 vai ser final de semana aqui. O Maceió está crescendo muito no que diz respeito à gastronomia. Muito. Quer dizer, crescendo no sentido... E qualidade. É, no sentido de qualidade e no sentido de conceituação. Há um conceito hoje, ou seja, não disse, ah, vou para Maceió porque lá é um lugar para descansar, não. Vou para Maceió porque lá tem praias bonitas, não. Vou para Maceió porque tem isso tudo e ainda tem gastronomia boa e diferenciada. É verdade ou não é? Não é verdade? Como é? Uma gastronomia diferenciada também. Não é isso que eu digo, não deve, Maceió hoje, Galagos, não deve nada. A gente vê, e das coisas mais simples. Nesse final de semana eu fui a Mar Vermelho, né. Tive lá, aí coincidência saiu numa rede televisão dessa, nível nacional, no Domingo Espetacular, a história de um caldinho que tem, que é fila, uma encapela, né. É, encapela. É uma referência. O prefeito, o ex-prefeito católico, ele me chamou para tomar esse caldinho. Aí na moto fomos lá no Trapiá, que é o restaurante lá do Elias, o chefe de cozinha, você nem imagina chegar lá, comida de primeiríssima qualidade, né. Um escondido lá, e o pessoal sai daqui para comer lá, né. Então vários com os amigos de moto, a gente sai daqui, vai lá, come uma costela, come um um pernilho de canteiro, né. Qual é hoje a propósito disso? O que que você chamaria de carro-chefe para comer? Ah, no Lopana? É. Olha, no Lopana, graças a Deus, assim, também preza muito. Quando eu digo que a Lopana é um conjunto, né, a culinária também entra nisso, né, nesse conceito. Nós temos hoje um camarão de parma lá, que hoje é o prato mais conhecido. Nós temos um mini beiju de tapioca com camarão, né, que eu não sou chefe não, mas foi uma receita minha. Fantástico. Que hoje também, então, de vez em quando eu me meto a fazer, assim, alguma coisa. Mas temos pratos lá que foram feitos, envolvidos pelo chefe Jonathan Moreira, outros pratos feitos pelo Vanderson Medeiros, do Picuí. Então essa parceria do Lopana, entendeu, até com o pessoal da gastronomia, né, hoje temos referência por quem quer ter um prato do Vanderson no seu restaurante, indicando também o restaurante dele, indicando o Picuí, indicando a Coaba. É muito gostoso, assim, eu me sinto bem de poder, né, ali quando eu recebo muito, eu tenho de cá. Você faz parte da Brasel. Faço parte. A Brasel faz um trabalho bom, não faz hoje? Faz muito bom. Hoje a Brasel de Alagoas é destaque nacional entre as associações. Eu confesso a você que eu não acreditava no princípio. Aquele menino Júlio fez um trabalho fantástico. Continua fazendo, ele, André Generoso, entendeu, é um, é, a Vega, a Mônica, então é muito organizado hoje, é quem traz esses grandes eventos pra cá, essas, né, do Júnior pra cá, dessa equipe, né, pra cá, realmente mudou muito a associação do bairro. Deixa eu pedir licença a você pra ir até os nossos comerciais, na volta nós vamos falar de uma revista que tá aqui em cima da minha mesa. Enquanto isso, vamos comer. Vamos comer, por favor, por favor, olha aí. Por favor. Isso não é cenográfico. É, é. Vamos comer. Então, é o seguinte, gente, eu queria lembrar vocês do SESI do SENAI, do SEBRAE, queria lembrar do IOFAL, Instituto Oftalmológico de Alagoas, que, sem dúvida alguma, eu digo sempre que o IOFAL tem uma enorme visão pra cuidar da nossa, e tem mesmo, porque diz respeito à tecnologia, a tudo que você possa imaginar, por favor, meu amigo, se sirva, fique à vontade aí. O bufê da Isabel Pinheiro, uma parceria que eu tenho há seis anos, não é brincadeira, porque realmente é de primeiríssima qualidade, não é à toa que tá fazendo 19 anos agora de sucesso, e a sua tortaria, Isabel Pinheiro também, né, e o restaurante AOC, onde nós estamos fazendo o nosso bate-papo hoje, de 15 em 15 dias nós fazemos aqui, que abria a partir das seis horas da tarde, e agora passa a abrir, às 15 horas, nos finais de semana, ao meio-dia, e o meio-dia às 15 horas, e depois reabra, normalmente, às 18 horas, e que vale a pena você conhecer. Agora, a nossa bodega do Sertão, de 15 em 15 dias a gente faz lá o bate-papo, que, sem dúvida alguma, eu digo sempre pro nada, eu segui. Não é a bodega do Sertão que vende comida do Sertão, ali é o Sertão. Você entra em conta e se sente dentro do Sertão, nos mínimos detalhes, né. Então, é muito bom estar ali. Tô tendo um prazer enorme de estar com meu amigo Eduardo Salles de Lopana, e nós voltamos a conversa com ele já já. Voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, e eu tô aqui com essa lula salteada, é o nome, rapaz, não é brincadeira não, o negócio é gostoso, lula salteada, ó, não é aquele lula não, é lula mesmo. Muito bom, de primeira sem segunda. Já já é o fundo. Essa tem qualidade. Essa tem qualidade. É que eu sei, essa tem qualidade. Mas eu tô com uma revista aqui que o meu amigo trouxe, que se chama Oxi. Aí eu perguntei ao Eduardo, Eduardo, o que quer dizer Oxi? Esse rapaz, eu acho que é o nosso Oxi americanizado. Eu gostei dessa. Mas essa revista, pela primeira vez, ela sempre coloca na capa um personagem, uma personalidade. Sempre ela coloca. Pela primeira vez ela colocou na capa o Lopana. Olha só. A capa da revista é o Lopana. Pode ter prestígio da China. E dentro, tem uma belíssima reportagem, onde fala destino certo. Ó, ó pra cá. Destino certo. Tá vendo? Porque eu vou abrir páginas. Tá? Tá vendo? Destino certo. Mostrando tudo, contando toda a história. Contando toda a história da dona. A história da nossa trajetória, como começou, as dificuldades, né? Então... Os resultados. Os resultados. Como é hoje pra você aquele domingo fechado ali? Ah, é muito bom. É bom você falar nisso. Temos que ter cuidado, senão aquilo vai acabar. Porque já estão querendo fazer isso, hein? Repare bem. Não, porque o problema, eu já venho, eu juntei uma vez, certo? Há dois anos atrás, eu mesmo filmei e mandei 25 fotos e filmagem de motos, né? Essas motocas, andando por ali, fazendo pega. Ah, não pode. É um pessoal bêbado. É, não pode. E não se tem nenhum policiamento ali no dia domingo fechado. Agora, é uma invasão, assim, muita gente sem coordenação, né? É todo mundo deitado na rua, sentado, é confusão, briga, saiu aí nas redes sociais todas, briga de gangue. Quer dizer, isso você vai levar sua criança pra lá, domingo de família, de tudo, não tem um policial, né? É, já, eu mandei, na época, pra SMTT e pra SMCCU, né? Tudo e não mandaram, não tem um mara nenhuma providência. Foi muito bom você tocar nesse assunto? Droga, tudo. Você vai, vamos terminar perdendo o que tem você hoje, você tá com sua família ali. E hoje, o dia domingo no Lopana é um domínio totalmente eclético. Você vai primeiro, chega as famílias, as crianças, a tarde já vem aquele final de tarde com o pôr do sol, com a música, mas... E sempre foi tranquilo. Sempre tranquilo. Mas nunca teve, durante pouco tempo atrás, quando começaram a falar muito sobre segurança, colocavam policial, não tem, foi um mês, dois meses e acabou. Então, vai aqui, a gente pede, né, aos órgãos competentes pra que isso, pra que não deixe acabar esse domingo. É todo mundo por cima das gramas, entendeu? Tá uma baderna. Olha, foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque eu tô recebendo amanhã, aqui, de bate-papo, a secretária adjunta de segurança comunitária, que é a da prefeitura. A Mônica Soruagir, que você conhece muito bem. Isso demais. Então, pô, até se for possível, porque tá em maior patrimônio público todo. Eu pedi a ela que tome uma atenção grande em relação a isso. Então, pra ter ideia, eu tenho que redobrar a segurança, tudo, mas ali vai acontecer alguma besteira. Até já houve atropelamento desse pessoal de moto, atropelar a criança, lixaram lá o, entendeu, o condutor. Então, é meio complicado. Então, eu quero pedir aqui, Geraldo, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque realmente, senão vai acabar aquilo ali. Mas vamos falar de coisa boa. É, a escrinha, falando da revista do... Mas antes de você voltar pra revista, é bom dizer que, você disse, vamos falar de coisa boa. Você falou de uma coisa boa. Porque você falou dessa maravilha que é, normalmente que era e que tinha a intenção de ser. Mas que estão deixando acabar. Mas que estão deixando acabar, então a gente tem que fazer a coisa boa voltar. Não acontecer mais. Então, muito bom você ter tocado nessas coisas. Geraldo, a revista, eu, quando eu digo, na imprensa, eu sou muito grato à imprensa, porque a Oxi, como todas as mídias espontâneas, pra mim, são as melhores que tem. Porque é uma mídia, como já diz o nome, espontânea. A Oxi tem quatro anos aqui em Maceió, o Márcio veio de São Paulo, que tá aqui. E ele fez essa homenagem ao Lupana, com a capa da revista. E dentro é uma matéria toda, contando sobre o Lupana, falando sobre o Lupana, onde nunca, né, nunca, nos quatro anos de história da revista, nunca teve nenhuma empresa como capa da revista. Então, né, são 10 mil exemplares. Beleza. Onde está a espalhada, dirigida, né, nas bancas também tem. E uma coisa que ele fez, né, nas nossas conversas, contando nas histórias, eu falei sobre alguns clientes e amigos e tal. Então, veio aqui o depoimento, né, já é suspeito, o Garneiro, já é suspeito, que além de amigo, é um devo também, que é da imprensa e já fez dois programas, gravou dois programas no Lupana. Então, o diretor de operações da Rede Record de São Paulo também deu um depoimento. O Oscar Oliveira deu um depoimento. Então, pra mim, aí vem o cliente, João Toledo, também amigo, né, eles pegaram aí, representando os clientes do Lupana. Cláudio e a pessoa, Daniel Novis, né, Maurício Vasconcelo, do Tamo Junto. E o Serginho, do Evangelho Celebration. Então, são pessoas que estão ali representando, formam opinião e falaram ali espontaneamente, deram seu depoimento sobre o Lupana. Então, pra mim, assim, é o maior reconhecimento que se poderia ter. Eu acho que foi uma matéria legal, acho que quem pegar aí pra ler vai conhecer realmente um pouco da história do Lupana, né, porque acho que não. Vai chegar ali, botou e tá dando certo, não. Tem, ou é todos os dias nós estamos. Tem história. É, todo dia a gente mata um leão. Você deixou até um outro empreendimento de lado por conta do Lupana, pra ficar, se dedicar mais ao Lupana. E era um empreendimento admirável. Bom, até hoje o pessoal não entende porque que estava tinha sucesso, mas porque fechou. Porque tem tudo que ter sua hora, tem que ter cabeça pra fazer. Exatamente, mas é justamente isso, quando hoje eu penso, né, o meu foco hoje é no Lupana, tem outros empreendimentos aí. Aquele negócio do olho maior que a barriga é a barriga. É, tem o, mais na frente vai ter o Lupana Express, que vai ser um empreendimento da Construtora Record, né, vai ser daqui a quatro anos. Ali onde era a Muamba. Sim. Ali vai ser um empreendimento de salas comerciais e embaixo vai ser o Lupana Express, onde vai atender todos os apartamentos, as salas e o público externo. Muito bom. Onde vai ter um buffet, uma sala, uma conveniência. Então, isso aí já estamos certos, né, e vai lá, vai ser uma experiência. E vai estar próximo ao Lupana, só que num modelo diferente. Vai ser o Lupana Express, né, e o Porto Salles foi um negócio que foi bom enquanto durou. Foi, mas foi isso que eu digo, mas ninguém entendeu realmente porquê. Mas, justamente, mas é que eu perdi um pouco do foco no Lupana. É, exatamente, exatamente, você não podia perder esse foco. E não podia perder e graças a Deus tive a sabedoria de dar um passo pra trás e daí então foi que realmente que a Lupana... Eduardo, a propósito disso, você fez um sucesso extraordinário no ano passado, se não me engano no ano retrasado também, com o Lupana Fest. É. Que acontecia na Barra de São Miguel. Quais são os projetos pra esse ano em relação a isso? Geraldo, assim, hoje nós temos convite pra levar o evento náutico pra... Hoje tornou-se o maior evento náutico do Brasil. Pois é, né, nós temos convite, concreto, de levar ele pra Pernambuco, em Paulista, onde é a coroa do avião. E temos pra Salvador. Posso me garantir o seguinte, em termos financeiros, é muito interessante, porque lá nós temos, assim, apoio do poder público. Com certeza. Certo. É, esse ano, assim, uma certeza é que ele não vai ser mais na Barra de São Miguel. Né? Não vai ser mais lá. Por falta desse apoio. Por falta também desse apoio lá da Barra de São Miguel. E, como é que se diz, tipo, também, aí veio, as coisas acontecem, né, as coisas acontecem, é, pra melhor, né, a gente transformar perdas em ganhos. É verdade. Então, com isso daí eu enxerguei que janeiro é um mês muito complicado pra você trazer a imprensa, pra você trazer as presenças VIPs, os hotéis todos ocupados, passagem cara, a imprensa toda tá com o olho lá em Búzios, em Angra, em Jurerê Internacional, né, e vamos trazer pra cá, pra Maceió, pra fazer na frente do Lopana. A ideia é essa, né, a ideia inicialmente é essa, vai depender também das condições, né, porque senão eu continuo fazendo minha aberturazinha de verão aqui, no Lopana, coisa e tal, e... Bom, em frente ao Lopana, nós temos a Enseada da Ponta Verde, sem dúvida alguma, né, que te leva às piscinas naturais também. Que não tem nada igual no Brasil. Que não tem nada igual no Brasil. É claro que o... eu adoro a Barra de São Miguel, é claro que aquele espetáculo ali é maravilhoso, praia do Bunga, que liga-se, é no roteiro. É no roteiro, exatamente. Então, existe muita coisa interessante ali. E tava fazendo o nome. Ah, você pra fazer nome no outro lugar não custa muito. Você vê... Acho que o público vai ser maior. Vai ser maior, e a visibilidade, pra os patrocinadores, muito maior, e pra Maceió, e segundo em Tau Lopana, né. Mas pra você ter ideia da repercussão, o roteiro, o prefeito do roteiro foi procurado após o evento, uma empresa de Dubai, que quer fazer um evento, isso ele tem proposta, não sei a que ponto foi, pra onde foi, se vai ter ou não. Mas pra fazer um evento náutico, de flyboard, né, mundial, né, que viram... Vai em Dubai. De Dubai, não, pra fazer aqui. Pra fazer aqui. No Gunga. Sim. A prefeitura do roteiro recebeu essa proposta, né, pra fazer esse evento náutico mundial, graças que viu o vídeo do Lopana, alguém levou, alguém, não sei como, através, com internet, com tudo, o pessoal faz aqui. Então, eles procuraram a prefeitura de roteiro pra dar possibilidade de fazer. Então, um evento desse tem visibilidade internacional. Não só pra visibilidade internacional, como bem amparado. Exato, bem amparado. Então, esse grupo que vem com esse evento, que tá fazendo, quer fazer no Brasil, e uma das etapas seria no Gunga, no roteiro, né. Tem um grupo hoteleiro também por trás desse grupo, quer dizer, isso pode vir, né, muitas coisas. Muitas coisas. A mesma coisa que eu digo. Então, o que eu preciso pra que o evento aconteça aqui é do apoio logístico, principalmente, da prefeitura, né, de segurança também. Agora você já tá falando da prefeitura de Maceió. É, aqui de Maceió. Preciso de segurança, de organização, dos órgãos, de secretaria de turismo, que eu tenho certeza que a Cláudia e a Daniela da secretaria de turismo vão dar o maior apoio. Mas, é, de fazer uma coisa bem feita, né, porque o pessoal também, né, temos a Capitania dos Portos, que sem esse órgão, principalmente, eu não faço nada. Eu gostei muito do novo Capitão dos Portos. Também, pessoal. Que chegou aí, gostei. É, a gente tem tido muita sorte, né, o pessoal. A gente tem, até a gente tem sorte com isso. Tem tido muita sorte. O Levinho era fantástico, né. O Levinho é ó-cucu. E, o seguinte, a Capitania dos Portos, né, graças a Deus, nunca houve nenhum acidente. É verdade. É verdade, né, porque a Capitania dos Portos, a gente bota, assim, pede muito e eles ajudam a altura. E, inclusive, a Lei Seca, que tivemos uma operação pesada de Lei Seca esse ano. São cinco eventos, cinco anos, sem nem um acidente. Então, essa é a maior marca do evento pra mim. Se der 300 lancha tá bom, se der 500, o importante é que não tenha nenhum previsto. Eu acho isso formidável, eu acho que, é, 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 é a história do plus. É, é, eu tenho uma barraca de praia em Maceió, chamada Lopano. Não tenho isso, eu tenho um plus além da barraca, eu tenho um plus além do plus, e por aí vai. Ou seja, é o empresário que começa a perceber as coisas de um modo geral. O que eu tenho, eu quero repetir aqui, o meu telespectador já sabe, mas eu quero repetir aqui nesse final do programa, a maior admiração que eu tenho por você, pela sua luta, pela sua briga com sua esposa junto também, né, é uma briga que tá nada de grande. É, mas é isso aí, a família, né, apoiando, né, e é um dos motivos também da expansão do Lopano, eu prezo muito, assim, por, é difícil pra, pra fazer até o que quer e tal, mas a família é a base, né, então é uma qualidade de vida também. Parabéns, muito obrigado pela USH, meus parabéns ao empresário Márcio, né, Márcio. E as matérias, né, tirando o Lopano, tem umas matérias muito legais, o entrevista é realmente muito completo, tem um livro, com muita, muita calma, conforme seja, a gente convida ele pra vir aqui fazer um bate-papo sobre ele, vale a pena, vale a pena. O Márcio, ele tem, inclusive, apoio do, ele tem apoiado, aí vamos fazer uma ação junta, dia 20 agora, até que foi bom também, é o dia 20 agora, de setembro, é o dia mundial, é, das praias, é, da limpeza de praias e rios. Certo. Vamos fazer uma ação grande, a revista Oxi com a Lopana, né, vamos, essa ideia que tivemos há duas horas atrás, antes de vir aqui pra gravação, então dia 20 de novembro nós estamos querendo fazer, foi bom até já dizer que já o compromisso já aumenta, então vamos fazer alguma ação de limpeza na orla. Muito bom. Nos corais, você viu o exemplo que os japoneses nos deram na Copa do Mundo? É. Saiu do estádio, antes de sair do estádio, limpava o estádio? É isso aí, civilidade é cultural. Muito obrigado por ter vindo, meu amigo. Geraldo. E um abraço a todos os que fazem o louco. Obrigado, eu só tenho a agradecer por mais de vez. Que é isso. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã, se Deus quiser, que mais um bate-papo geral do Câmara. É como ele mandou dizer que quer, os nossos encontros estão marcados. Até lá, gente.